O Presidente da República, João Lourenço, considerou o Centro de Controlo e Missão de Satélites, inaugurado esta sexta-feira, um projeto determinante para o desenvolvimento e o futuro de Angola, tendo em conta o potencial da infraestrutura. Com o lançamento deste satélite e a sua entrada em funcionamento, Angola ganha em todos os pontos de vista. Portanto, vamos melhorar as nossas telecomunicações, a comunicação social, tanto voz e imagem vão melhorar também, vão beneficiar deste importante projeto, a agricultura, a ciência de uma forma geral, a educação. Portanto, podemos considerar este projeto como determinante para o desenvolvimento da Angola daqui para o futuro. Localizado na zona da funda, província de Luanda, o Centro opera atualmente um satélite, o Angosat-2, fabricado na Rússia. Ao falar à imprensa após ter percorrido diferentes áreas do Centro, o Presidente João Lourenço referiu que, atempadamente, haverá outras aquisições. Nós consideramos que o projeto é de extrema importância. Este centro pode comportar até três satélites. Portanto, os outros dois vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. Portanto, é uma questão de programação. Se não há capacidade hoje, haverá amanhã. João Lourenço deixou claro que o país vai continuar a apostar em projetos no setor, tendo em vista assegurar a melhor qualidade possível das telecomunicações no país. A inauguração decorre na Estratégia Espacial Nacional e acontece três meses após o lançamento em órbita, com sucesso, do Angosat-2, satélite angolano lançado no dia 12 de outubro de 2022, no Cosmódromo de Baikonur, Casa Cristão, e está em órbita na posição 23E.